Ei, bomba branca meu, ei, bomba branca meu Quem é o caloeiro que vende a planta Ela achasse seu cavalo com seu chapéu planta Quem é o caloeiro que vende a planta Ela achasse seu cavalo com seu chapéu planta Ele é filho do rei, ele é filho da mata Sarapá, Nossa Senhora, na sua festa amada Ele é filho do rei, ele é filho da mata Sarapá, Nossa Senhora, na sua festa amada Beijando o anjo da água, beijando o anjo da água Beijando o anjo da água, beijando o anjo da água Beijando o anjo da água A ver Em mês, em cascic, eu tô se querendo Conta de seu cavalo, é simbê-deu Em mês, em cascic, eu tô se querendo Conta de seu cavalo, é simbê-deu Ele é filho do verde, ele é filho da mata Sarapá, Nossa Senhora, na sua flecha mata Ele é filho do verde, ele é filho da mata Sarapá, Nossa Senhora, na sua flecha mata Beijar o bando da bola Beijar o bando da bola Beijar o bando da bola